Enquanto o bônus de Crash Bandicoot tá rolando aí, eu vou falar um negócio aqui, eu queria fazer nada pra me atrapalhar agora, enquanto o bônus de Crash Bandicoot tá rodando aí, eu queria falar um negócio, nessa batalha de rap aí, fui eu que editei e é meu amigo que tá enviando, ou vai ser eu mesmo, vai tá no meu canal ou vai tá no canal dele, que é o Galco, né, já dá like, se inscreve, te assiste as notificações, isso eu não estou copiando o muçulmano, é apenas uma brincadeira, beleza, uma brincadeira que eu fiz com ele, que ele quis também, ele vai fazer o personagem lá, o coelho lá de Tiki Nugget, não sei se vocês conhecem, Tiki Nugget é uma série que nós vemos, é muito top, então é isso, vai ficar bom, vai ficar jóia o vídeo, então, sem enrolação, bora pra batalha, né, lembrando, não estou copiando muçulmano, não estou copiando ninguém, eu só peguei os beats, eu peguei algumas rimas dele e modifiquei algumas, algumas, só algumas, então, bora, né. Quer jogar um índia com a gente? Dá pra falar com fantasmas de verdade. Isso é tão monológico, vem pro futuro, bebê, se quiser falar com fantasmas de verdade, é só fazer isso. Daniel, vou te falar um negócio aqui agora, você não vai fugir da minha rima, da minha faquinha de brinquedo bem a hora, eu vou te falar um negócio, você sabe que eu não entendi suas falas aqui, você fala que tudo dá uma merda, mas agora você vai ver a minha moeda, que vou jogar a tua cara, você vai ficar fumado na testa, agora vou te falar um negócio, pelo menos eu sou famoso, você só tem cento e centímetros, eu tenho dez mil. Agora eu vou te falar que você não vai querer ganhar, porque eu vou te jogar na figuradora de caneta é você chorar, porque você não vai querer, sabe, um coelho branquinho, cheio de sangue e assassino atrás de você, você ainda fica chorando de tanta dor, agora Daniel Carlos, você vai ficar com pavor. Não ganha nada velho, esquece que você vai perder, então sai fora aqui, porque sou eu que vou vencer mano, você tá na cara mano, que você não tá com nada, mas até parece que você, você não parece que tá com falhada, então sai fora mano, porque você foi um erro chique nugget, você, eu ganho de você comendo nugget, então sai fora mano, que que eu vou ganhar e você vai perder mano, e eu que vou vencer, e eu rimei duas vezes porque eu sou brabo, é melhor do que você que é tudo falhado, então sai fora que que eu tô ganhando mano, eu vou seguir em frente, e você que você, você gosta de ficar, e é recendo repetente. Não vai querer ganhar, porque eu vou te jogar na figuradora de cana, até você chorar, porque você não vai querer saber, um coelho branquinho, cheio de sangue e assassino atrás de você, você ainda fica chorando de tanta dor, agora Daniel Carlos, você vai ficar com pavor. Perder de novo a revanche até de ouro. Perder de novo a revanche até de ouro, mas cê não tem talento, só fica putinho, é tão fofinho que vai virar um monstrinho. Sério, vai peitar, com a frente vai, cê não, não vai namorar, até o som de pop tem a cabeça de sopa, rima mais do que você. Opa, esqueci, será que é capaz de fazer algo original? Você parece um lula de palmajinal, você é milênio que dá pra perceber, mas você quer ser zera, são zera, na verdade você só finge, na verdade você é cringer. Coitado, agora vai ficar bolado, faz nada quente que eu te bata, se aliso pelo com uma capinha, só que você não ganhou na batalha, meu chapa. Você está muito tentando. Você não vai fugir da minha irmã, agora você vai gay, sabe como eu fiz isso, mas agora você que vai, você não é gay, sabe as coisas que eu posso fazer, posso brincar a você, ao cara, toca, desmonta pra vender, você não é aquele que paga por ladrão, você gosta de roubar, me chama do chão, mas eu sei do que parar, desfraguir com a boca, não é pra pau, me chama do chão, pra pau. Mano, é sério, peraí, vou pegar um negócio aqui, toma um papel, pra parar de defecar com a boca, também te alocar, não serve nem pra morar no moca, eu sou ice cream, gosto de namorar sempre, você é uma praga que devia ser extinta do YouTube, você vai ser um demônio, imbecil, você é normal, imbecil, muitos falam, mas não tem coragem de bater na sua frente, ice cream foi um prazer te humilhar publicamente, toma! E eu não sei o que é isso,